olá e sejam muito bem vindos eu sou o Aki e galera bem vindos ao segundo episódio de Transporte Fever aqui no canal do Prometeiro mais do que um clandestas comigo e galera estamos fazendo muito dinheiro muito dinheiro de fato a estratégia do episódio anterior assim vingou e vingou muito olha só a quantidade de dinheiro que essa linha vermelha está fazendo 488 mil por que? porque ela vem contante com carga e volta com carga linhas assim são extremamente lucrativas só que galera eu quero mostrar uma coisa para vocês de tempos em tempos essa fábrica aqui ela para de produzir por que? porque ela não tem combustível o suficiente para produzir mais tudo que ela tinha para produzir ela já produziu, está lá refinado e tal e é isso ela simplesmente não tem a regra é 2 óleos cruz para um óleo refinado então se eu trago 20 óleos cruz ela vai me dar 10 óleos refinados e é isso aqui eu consigo transformar 1 para 1 então isso aqui está maravilhoso só que olha só galera aqui sempre tem óleo cruz sobrando sempre tem óleo cruz sobrando então o que eu vou fazer galera? eu vou reformular essas coisas aqui eu provavelmente vou precisar mandar esse trem parar vou parar ele aqui nessa estação manda ele parar e deixa eu pausar o jogo perfeito eu vou reformular nossa situação aqui olha só a primeira coisa que eu preciso que eu vou precisar reformular aqui com certeza vão ser nossos trem vai ser um investimento meio alto mas vai valer a pena porque a gente está ganhando grana deixa eu ver quanto de empréstimo eu posso pegar ok vai dar certo galera eu espero que dê certo então a primeira coisa que eu quero fazer aqui eu adoraria poder mover esse cara mas eu não consigo não tem opção para mover então eu vou ter que vender porque esse cara aqui vai ter que sair da... da... do caminho então isso perfeito agora uma das coisas que eu quero fazer aqui isso aqui também eu vou colocar aqui deixa eu destruir aqui em cima uma das coisas que eu quero fazer aqui é o seguinte eu quero ampliar essa plataforma aqui deixa eu configurar ela eu quero colocar mais trilhos nela basicamente eu vou colocar dois trens trazendo coisas tá então eu coloquei mais trilhos nela ali isso está perfeito além disso eu adoraria criar mais um track daqui para cá isso também está perfeito legal e agora eu quero ampliar essa plataforma aqui também nós vamos fazer isso deixa eu configurar ela não não plataforma errada não quero configurar essa plataforma perfeito quero colocar o tracks desse lado maravilhoso e agora galera eu vou passar na verdade aqui tracks eu vou ter que passar um outro caminho deixa eu fazer isso aqui até aqui não é tão caro noventa e um mil só de investimento não é um investimento tão alto é um bom investimento ok vamos confirmar está tudo 120 km por hora né certo ok 120 é o máximo perfeito em algum momento elas vão ter que se cruzar é natural que que é isso isso aqui eu vou demolir porque é isso que não não faz sentido pra gente em algum momento eu tenho que cruzar essas plataformas é o natural tá é o esperado em algum momento essa plataforma tem que ligar com essa deixa eu fazer essa conexão vou fazer ela aqui talvez 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 eu não vou conseguir nunca né fazer essa conexão talvez talvez ok uma coisa assim é então só pra que eles tenham uma ferramenta forma de se conectarem aqui uma das coisas que eu gostaria de fazer é o seguinte eu tenho que colocar os pontos de parada aqui né se você tá vendo por aqui por favor pare aqui caso não você pare aqui acho que isso é o suficiente acho que isso é o suficiente talvez talvez falte um nesse lado aqui também pra cá perfeito ok é tá uma bagunça aquilo ali mas enfim acho que funciona ok galera e agora eu preciso que essa linha vermelha venha daqui eu tenho aqui perfeito e essa deixa eu ver se eu consigo passar ela de terminal aqui terminal 1 ok será que eu tenho que criar outra linha agora eu tô meio em dúvida galera não sei se eu posso simplesmente setar a mesma linha ela tá vindo pra cá tá vendo se eu posso setar uma outra linha de cá vou criar uma linha azul que é aqui e aqui não ele tá pegando a mesma coisa essa linha azul um segundo galera ok galera pra funcionar da maneira que eu quero aqui eu vou ter que adicionar plataformas mesmo não tem jeito então vamos configurar esse cara aqui deixa eu colocar a plataforma lá do outro lado uma vez por todas tá que a gente não tenha esse problema aqui perfeito e a mesma coisa aqui desse outro lado deixa eu configurar isso aqui vou adicionar mais uma plataforma plataforma de cargo aqui perfeito 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 maravilhoso que é e aqui o que eu vou fazer é a linha vermelha ela vai ficar no terminal 3 que é essa linha de cá só que aqui em cima a linha vermelha vai ficar no terminal 1 2 aliás perdão exatamente perfeito e a outra linha a linha azul aqui em baixo ela vai ficar no terminal 4 agora sim galera agora galera o que nós vamos fazer é o seguinte eu tenho que comprar meu terminal de novo certo meu ponto aqui de minha construção de meu depont fugiu o nome completamente eu vou colocar esse depont aqui aqui está um ótimo deixa eu passar o trilho dele 2x por favor você vai colocar o rápido possível que você consiga vir para cá conectar aqui com um não suficiente profite quem então o cara que está na linha vermelha ele então quem deixa eu renomear a linha azul como eu renomei ela ela também é refinery refinery through the oil station ela é refinery fuel do mesmo jeito tá ela também é refinery fuel mas ela é azul eu vou comprar aqui eu vou precisar de comprar dinheiro agora mais um pouco ok vamos para 7 milhões e meio mas vai vai valer a pena vocês vão ver eu vou fazer muito dinheiro aqui e aqui eu preciso comprar mais um veículo esse veículo eu vou comprar ele sendo azul certo yep deixa eu adicionar ele aqui e eu quero esses caras também azul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8 ele já fica com mais né 7 maravilhoso agora esse trem esse trem aqui eu quero acertar ele para a linha azul acho que isso está correto eu vou despausar esse trem aqui esse cara já vai vir para a linha azul deixa eu colocar alguns tracks aqui para a gente não ter colisões risco de colisão se esse cara tiver ele para aqui se esse cara tiver ele para aqui perfeito e do outro lado se vai vindo se eu estiver vendo o outro lado estou ferrado não quero que pare desse lado aqui não porque senão eles vão ficar parados olhando um para o outro ok o azul vai sair um vinho o vermelho está aqui parado por enquanto o que está estranho né porque cadê o resto do cadê o locomotivo aqui esse trem aqui está meio zoado esse trem aqui está bem zoado para falar a verdade deixa eu entender porquê esse esse what? como que eu vendi parte do meu trem? isso não faz muito sentido isso não faz sentido nenhum deixa eu colocar ele em reverso aqui só para ver se é um bug visual é de fato era um bug visual ok perfeito ok ah porque esse cara vai passar perfeito ok 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 agora esse cara vai para outra linha e vai usar outra linha para sempre olha aqui transportando combustível esse cara aqui ele ainda não detectou que ele tem que transportar combustível ele vai detectar quando ele chegar aqui ele vai começar a aquecer a linha tá? vai começar a aquecer a linha perfeito galera agora nós vamos começar a ganhar muito dinheiro tá? porque eu acho que essas coisas aqui vão estar em uso máximo o que é maravilhoso ah uma das coisas que eu vou pedir aqui nas linhas acho que eu não vou por aí em um em um Houston Sailing eu quero que esse cara saia cheio perfeito e a mesma coisa desse cara azul aqui em um Houston Sailing aqui em baixo eu quero que você saia cheio e tem que ser cheio tá? eu quero que você espere o óleo aqui até você ficar cheio e daí você sai tá? pegou um pouco de óleo ali acho que não tinha óleo suficiente nessa plataforma plataforma 3 plataforma 4 aliás e ele vai esperar? é isso? não sei se tá correto vindo pra cá vai vender tudo vai vender todo esse óleo aqui perfeito vamos esperar o o cara entregar vendeu carregou de novo ele já foi embora maravilhoso agora deixa eu ver é você tá demorando um pouco perfeito galera eu vou deixar isso aqui esquentar tá? pra gente começar a ganhar grana de novo e assim que nós começarmos a ganhar grana eu volto pra mostrar o processo um segundo galera olha só galera é a primeira vez que tanto a linha vermelha tá saindo lotada de combustível tá vendo? quanto a linha azul tá? então tem isso vai dar certo ah eu posso renomear os trens por aqui ah hahaha vamos lá o nosso primeiro trem aqui ele vai se chamar Fábio Siqueira é isso o nosso segundo trem aqui vai se chamar Pá Ferreira e o trem que entrega combustível vai se chamar J J J Boilter tá? nome dos padrinhos do canal galera legal nosso nosso navio vai se chamar Uff Buller yeah se você quer ter seu nome aqui na série de transporte Fibre deixe nos comentários aí galera deixe seu nick aí que sempre que eu precisar renomear alguma coisa eu vou aí nos comentários e dou uma olhada nos nomes que estão dispostos aí para colocar o nome dos nossos trens ok tá bom? ahm perfeito estamos fazendo grana olha a quantidade de dinheiro que a linha azul está fazendo olha a quantidade de dinheiro que a linha vermelha está fazendo eu falei que ia dar bom inclusive eu posso aqui repagar nossa primeira parcela de empréstimo aqui já caímos para 7 milhões ok galera agora basicamente o que eu tenho que fazer é deixar o jogo rodando ganhar um pouco de grana e ah não na verdade eu quero fazer uma outra coisa antes deixa eu construir aqui um não bootstrap stop eu quero road depot eu quero isso aqui isso aqui é onde eu vou conseguir comprar onde eu vou conseguir comprar ônibus e tudo mais tá? eu vou comprar desse cara aqui deixa eu colocar na verdade esse depot eu vou deixar ele para cá mais ou menos perfeito perfeito agora eu vou construir as paradas de ônibus tá? deixa eu ver se onde poderia ter mais pessoas aqui querendo trabalhar vou colocar uma parada de cá sobre mim desse lado certo? perfeito aí ele para aqui e por enquanto é isso oh crap essa estação aqui eu não queria construí ela completamente sem querer perfeito e agora o que eu vou fazer é criar uma linha montagem essa linha aqui vai ser ahm O Wynnstone Massageiros de Wynnstone e essa linha que em particular ela vai começar aqui é exatamente esse círculo aqui que eu quero que a linha faça, perfeito, agora eu preciso comprar alguns ônibus aqui para andar essas linhas, eu quero ônibus de by veículos, você carrega passageiros, você carrega tudo, eu quero passageiros, basicamente, vou comprar aqui acho que três veículos, acho que isso é o suficiente, deixa eu colocar todos na linha aqui de Wilson, os caras vão sair ali, cadê esses charretes vizinhos, como assim você não consegue achar um path preparado, WTF, pronto, agora você acha, thank you, agora sim, aqui nossas charretes vizinhos vai começar a transportar pessoas aqui dentro e talvez isso comece a dar uma boa grana para gente, aparentemente tem passageiros esperando, onde, onde, o que, já, não, vez aqui não, o B não, onde, aqui, ah, aqui, ó, o pessoal esperando aqui nos pontos, tá, então legal galera, nossas charretes vão começar a andar aí, vão pegar as pessoas, vão carregar, né, vão sair carregando e nós temos nosso primeiro sistema de táxi, nosso Uber aqui, eu deveria chamar essa linha de Uber vamos fazer isso, isso aqui é o Winston Uber Uber, Winston, Winston, é isso, é nosso Uber chamou, pegou, andou galera, é isso, aparentemente eu tenho uma nova, um novo trem ali, é isso, é o General, o General, ele tem 130 kWh, isso é muita coisa, uau, isso aqui é 70, esse cara é 130, o que que isso significa, galera, significa que esse cara aqui, ele carrega muito mais peso do que esse cara aqui, certo, quantas toneladas, 40, não, ele pesa 40 toneladas, mas esse cara aqui com certeza carrega bem mais, ah, ele tem um pouco mais de extração, a velocidade máxima dele não é tão grande, mas ele carrega muito mais coisas, o que é, o que é bacana, poderia começar a pensar em, de repente, trocar nossas linhas aqui, pra, 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 tá, esses caras aqui tão esperando ficarem lotados, agora eu tô com, provavelmente meu gargalo é na entrega desse cara aqui, né, é na entrega desse cara aqui agora, espero que saia lotado, talvez eu precise de outro navio, alguma coisa assim, o fato é que nós estamos usando as linhas ao máximo agora, né, isso aqui é o máximo de grana que a gente consegue, olha a quantidade de grana que a gente fez, galera, meu Deus do céu, meu Deus do céu, o tempo que eu tava, ah, brincando aqui de construir nosso Uber de Winston, aquilo ali já explodiu de dinheiro, uau, galera, vou encerrar esse episódio aqui, tá, acho que as coisas estão indo muito bem, eu vou deixar rodando aqui um pouco, pagar um pouco mais da dívida, e assim que eu tiver alguma ideia aqui de uma nova coisa pra gente fazer, nós vamos fazer, tudo bem? meu nome é o Waka, aquele abraço, até mais!